Acompanhe agora o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá. Olá você, bom dia, eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia vinte e sete de maio, conto com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque. Bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes, eu sou Jaque Barbosa, fique agora com as últimas informações da administração municipal. Começando com notícias da área da saúde, amanhã sábado a partir das sete horas da manhã, os moradores do bairro São Francisco recebem um mutirão de limpeza contra a dengue. A ação é uma iniciativa da vigilância ambiental através da Secretaria Municipal de Saúde. O Fabrício Ferreira, biólogo da vigilância ambiental, conversou com a gente sobre o mutirão. Vamos ouvir. Nós estaremos disponibilizando alguns caminhões para recolher os materiais que possam acumular água e servir como criador do mosquito transmissor. Pedimos a colaboração dos moradores para que coloquem o material na calçada e também permitam a entrada dos agentes no domicílio. Pedimos também a toda população que além dos locais rotineiros como pratinhos de vasos de plantas e outros, observem caixas d'água abertas, calhas que possam acumular água. E aproveitando que estamos falando de dengue, esta semana a Secretaria de Saúde abriu o Centro de Hidratação para Pacientes em Tratamento da Dengue. O serviço funciona na Unileste e é oferecido aos pacientes de livre demanda, ou seja, que tem os sintomas, mas ainda não fez nenhum agendamento. Isso mesmo, Marquinhos, esse paciente vai passar pela triagem, onde serão conferidos os sinais vitais e depois ele vai passar pela consulta médica. O médico solicita os exames que podem ser colhidos na própria unidade e no mesmo dia ele já tem a resposta em relação a esses exames. E dependendo do quadro, o paciente já indicado ao início da soroterapia, além de ter acesso aos remédios que irão melhorar o estado geral de saúde. Nós falamos com o doutor João Gabriel Sacramento, médico que atende na Unileste e ele destacou a importância deste serviço. Vamos ouvir. O curso da Dengue, a gente sabe que não é só um dia, mas a gente conseguindo melhorar nesse primeiro momento, a gente consegue ter um controle efetivo em casa e a pessoa tem uma melhora mais rápida do que sem o atendimento. A Unileste funciona de segunda a sexta das sete da manhã e cinco horas da tarde e o centro de hidratação até às sete da noite. O endereço Avenida Cassiano de Paula, nascimento duzentos e noventa. Lembrando que os primeiros sintomas da doença é febre alta, dores de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e também erupções cutâneas. Valorizar os atletas locais e incentivar a prática de esporte. Com esse propósito, a Prefeitura de Araxá irá conceder subsídio financeiro para equipes esportivas ou atletas individuais que representarem Araxá em competições locais, estaduais ou nacionais. O programa municipal de incentivo ao esporte tem como objetivo promover e consolidar o esporte como direito social. E para ter acesso ao recurso, os interessados devem se inscrever no cadastro esportivo da Secretaria Municipal de Esportes. Atualmente, a Prefeitura já oferece apoio técnico e transporte a atletas que representam Araxá em competições esportivas. eficiência, durabilidade e economia. A Prefeitura de Araxá vai substituir toda a iluminação pública da cidade por lâmpadas de LED. Isso mesmo, o contrato no valor de vinte e um milhões e setecentos mil reais tem duração de um ano e contempla a substituição de mais de dezesseis mil lâmpadas, manutenção preventiva, desenvolvimento de projetos e implantação de um call center para que o cidadão possa fazer as suas solicitações para manutenção do serviço. O anúncio foi feito essa semana durante a assinatura de contrato com o consórcio intermunicipal multifinalitário do Planalto de Araxá o Simpla, responsável pelo contrato. Serão montadas quatro frentes de trabalho com previsão de até mil e quinhentas lâmpadas substituídas por mês. A prefeitura de Araxá é parceira da Expo Queijo Brasil. Araxá International Tees Awards dois mil e vinte e dois. A feira acontece na cidade na próxima semana entre os dias dois e cinco de junho. O evento valoriza o queijo de excelência através de concursos, promove a expansão do mercado nacional e internacional e incentiva a capacitação e qualificação dos produtores e seus negócios. A edição também oferece possibilidades para qualificação e capacitação de produtores, visando valorizar o queijo de excelência e disseminar informações sobre como identificá-los. A feira conta com praça gastronômica, apresentações artísticas, concurso internacional do queijo artesanal, seminários, oficinas, workshop e mesa redonda. E a gente se encontra lá, né, Jaque? Isso mesmo, Marquinhos, não veja a hora. A Prefeitura de Araxá concede novo piso salarial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A remuneração dos agentes passa a ser de dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais, ou seja, dois salários mínimos a partir deste mês de maio. O projeto de lei proposto pela Prefeitura de Araxá que altera a remuneração dos agentes foi aprovado nesta semana pela Câmara Municipal e será sancionado pelo prefeito. A nova remuneração atende a emenda constitucional de cinco de maio promulgada pelo Congresso Nacional que estabeleceu um novo piso para os agentes. Já está tudo pronto para a terceira edição do programa Prefeitura Prefeitura no bairro. A ação acontece amanhã, sábado, dia vinte e oito de maio, na Praça Célia Montondon, a Praça das Mangueiras, no bairro Santo Antônio. É isso aí, Marquinhos, o local possui estrutura para realização de atividades físicas e o cercamento do entorno para oferecer mais conforto e segurança. Ao todo, são mais de quarenta serviços gratuitos à população. Entre os serviços, vacinação contra a covid-dezenove, orientação para abertura de empresas, acesso a programas sociais, atividades esportivas e outras ações que vão levar projetos da administração municipal mais próximo ao cidadão. Então, ouvintes, Marquinhos, já marca aí na sua agenda, não se esqueça, é amanhã a partir das oito horas da manhã até o meio-dia na Praça das Mangueiras. E vai ser bom demais, mas não percam. Estaremos por lá. E no programa de hoje, no quadro Histórias da Nossa Gente, nós vamos falar de uma ação da Prefeitura de Araxá que ajuda muita gente a escrever uma nova história. Sim, o programa está emocionante, nós vamos ouvir a história do senhor Nelson, ele viu a sua vida mudar após ser acolhido na casa transitória, o albergue municipal. E a história dele, Marquinhos, está linda, você ouvinte não pode perder. É daqui a pouquinho. Não sai daí. Basta dar uma volta por Araxá pra ver como a Prefeitura cuida bem do esporte, do lazer e das pessoas. Nossas escolinhas esportivas são um sucesso e atendem centenas de jovens carentes em várias modalidades. Também é assim com o projeto Viva a Vida, que leva esporte de qualidade, promovendo a inclusão de nossas crianças e jovens. O esporte paralímpico tem total apoio e completa estrutura de treinamento para as pessoas. Araxá valoriza e promove todos os esportes. Realizamos o campeonato Ruralão e incentivamos a participação de adolescentes em diversas modalidades. Além disso, sinalizamos cento e trinta e seis quilômetros em diversas rotas para ciclismo e corridas, incentivando o lazer e o turismo esportivo e rural. Aqui, obstáculo, a gente enfrenta e vence. Bora? Prefeitura de Araxá. Cuidando do esporte, cuidando de pessoas. Histórias da Nossa Gente Eu não tenho mãe, não tenho pai. Quem me criou foi meu avô, minha avó, minha avó morreu. Minha avó morreu, eu peguei a estrada para conhecer o mundão. Foi aos 19 anos que tudo aconteceu. Com a morte dos avós, Nelson Vieira Neves decidiu pegar a estrada e conhecer o mundão. Isso significa muitas noites sem um teto sobre a cabeça para dormir. E foi a falta do apoio familiar que fez com que, tão jovem, ele se tornasse morador de rua. Mas eu nunca ficava no centro da cidade. Eu ia para a RBR, ficava num posto de gasolina. E ficar no centro da cidade é a pior coisa que tem. Talvez coisa que não preste. Natural do Rio de Janeiro, ele percorreu vários estados brasileiros fazendo o bico. Sem dinheiro suficiente para bancar uma residência fixa ou uma hospedagem, a cada dia tinha que buscar um lugar para que pudesse passar a noite. Dessa forma, um cantinho, num posto de combustível, um banco de alguma rodoviária, o albergue da cidade onde estava, ou a barraca que carregava na bicicleta, eram os locais que ele dormiu ao longo dos últimos anos. Sem um rumo certo na vida, ele começou a trabalhar em todo tipo de serviço que aparecia, seja na cidade ou na fazenda. Na maioria das vezes, sem uma carteira assinada, apenas bicos, que lhe garantiam um trocado para pagar a refeição do dia. Eu trabalhei lá em patrocínio, na fazenda Maquena, comida de café. Primeiro serviço, eu nunca trabalhei de café, foi lá. Eu trabalhei no posto doidão, na sorrascaria, posto doidão. Trabalhando no posto patão, eu trabalhava, eu folia carro, passava pretinho de caminhão para pagar os trocados. E esse trocado era o que fazia você... É, comer na estrada. Fora os caminhões dele que ajudavam, né? Ele conta que chegou a passar por alguns albergues, mas por ali podia ficar pouco tempo e logo já tinha que desocupar a vaga. Assim foi durante cerca de 34 anos. De cidade em cidade, de albergue em albergue, sem a garantia de um banho, uma cama quentinha ou almoço do dia. Sem a perspectiva de um amanhã. Eu estava lá em Uberlândia e o Uberlândia me mandou para Beraba. E o Beraba mandava para cá. Eu voltei ao albergue lá, do bem lá que eu consegui a vaga. Eu consegui aquilo de a nada na minha vida. Nada. Acolher, acompanhar e ressocializar. A Casa Transitória de Araxá, também conhecida como albergue municipal, presta papel não só de acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, como também encaminha e auxilia essas pessoas na reconstrução de um projeto de vida. O senhor Nelson chegou lá em outubro do ano passado buscando abrigo para passar a noite. E durante quatro meses em que esteve por lá, ele viu a sua história traçar um novo rumo. Eu cheguei aqui pronto para sair. Eu fiquei ficando, fui ficando. Eu fui arrumando serviço, trabalhando. A Casa Transitória de Araxá, um equipamento da Secretaria Municipal de Ação Social, é a certeza de segurança às pessoas em situação de rua. Ali, os acolhidos têm a garantia de uma cama quentinha, comida na mesa, cuidados de higiene, roupas limpas e segurança. Os acolhidos ficam o tempo que precisar para que possam retirar os documentos que já não têm mais, restaurar os laços familiares, ir para outra cidade ou buscar inserção no mercado de trabalho. O auxílio vem através dos profissionais especializados que fazem esses encaminhamentos de acordo com o desejo de cada pessoa. E aí eu arrumou serviço para mim, eu arrumava os bíblicos. Aí eu tirei o currículo aqui para mandar para a CRL. Dei um telefone daqui. Aí eu devia descarregar uma carreta e me chamar para fazer entrevista. Aí até hoje eu estou lá. Ali, os profissionais agem de forma intersetorial, envolvendo as políticas de saúde, educação, trabalho, renda e moradia. Há um incentivo de toda a equipe para a reconstrução de uma nova história de vida. E o senhor Nelson abraçou essa ajuda. Já empregado, de carteira assinada através da indicação da casa transitória, ele conheceu uma pessoa lá dentro mesmo e decidiu aos 53 anos de idade formar uma família. Começando, batendo papo, indo assim, aí eu fui e consegui. Ela falou, vamos embora, tentava a vida juntar, falou, vamos embora. Ela precisava, eu também precisava, né? Aí foi, vamos. E em época em que os termômetros marcam baixas temperaturas, o albergue intensifica o trabalho de abordagem de pessoas em situação de rua para oferecer acolhimento emergencial. O primeiro passo para a reconstrução de uma vida digna, e o senhor Nelson é a prova viva disso. Eu já falei ali na rodoviária, tem um espelho ali que eu conheço. Ele falou, porque você não era pobre que tentava a vida. Eu era assim também, igual você, na rua. Mas eu consegui o serviço sair da vida, tem minha casinha, tem tudo. É a Prefeitura de Araxá acolhendo com carinho, incentivando cada uma dessas vidas para despertar e voltar a acreditar num futuro digno. Ah, é bom demais, né? O senhor já imaginou algum dia que o senhor chegaria nesse ponto de ter uma família constituída, uma casa, né? Para o senhor morar, um trabalho. O senhor já pensou que algum dia chegaria nesse ponto? Não. Eu não pensava isso. Mudou de água um pouquinho. Eu não tinha nada agora. Graças a Deus eu tenho minha família, tenho meu serviço. Dia 27 agora, faço cinco meses. E aí é de carteira assinada? Com a carteira assinada. Agora é só aposentar na frente da CRM. Se Deus quiser. Com a família? Com a família. Se Deus quiser. Valeu a pena demais. Se não fosse ele, eu estava lá. Se não fosse essa ajuda, como o senhor acha que ia estar agora? Eu estava na estrada ainda. E o nosso programa de hoje chegou ao final. Acompanhe o Prefeitura em Ação no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá. Por lá a gente também traz notícias diárias sobre as ações da administração municipal. Jaque, bom final de semana. Obrigado. Obrigada, Marquinhos. Bom final de semana a você e aos ouvintes. Tchau, até mais.